Qual foi o impacto naquele lance que é te dar o resultado, você não tem noção do que está acontecendo e aí fala, você foi eliminado, tantos por cento, qual foi naquela hora, você tinha noção? Cara, eu confesso... Porque até então foi o recorde naquela semana. É, depois eu ia a Carol, mas aquele foi o recorde, e aí? É, então, cara, o cara tenta entender por quê. Tipo, você fica fazendo uma... Não, começa a pensar em várias coisas, meu, por quê? O que eu falei? O que eu fiz? Eu só pensava que, tipo assim, meu, pegaram alguma piada que eu fiz fora e fudeu. Ah, coisa... Eu não imaginava que fosse algo do jogo. Imaginei, cara, aí o Thiago perguntou e eu falei isso. Ele perguntou, ah, o que você acha que levou esse índice de rejeição tão alto, né? Aí eu falei, cara, eu acho que foi uma piada que eu fiz de fora, alguma coisa. Porque, cara, é o que eu te falei, lá dentro eu tinha certeza que, tipo, eu estava certo, velho. Que o que... Eu pensava assim, cara, se as pessoas estão vendo o que eu estou vendo do jeito que eu estou vendo, do jeito que eu estou vivendo, cara, os caras vão me dar razão. Os caras vão me dar razão. Aí, cara, não era, era um mix de tudo, assim. Mano... Mix de tudo. E, cara, o lance mais louco é que tu vai entendendo o programa depois que tu sai. Tu entende? Não adianta tu assistir. Ah, porque eu sempre assisti. O Gil assistiu todos, sabia o nome de todos os participantes. Não ganhou. A Sarah estudou o programa, não ganhou. Cara, não é assistir. Não? Não. É o quê? Ajuda, tá? Mas, assim, tu entende depois que tu vive o bagulho. Se tu entra nessa pira, na nóia de, tipo, ah, meu, vou pesquisar, vou ver os vídeos, vou entender o que aconteceu. Aí, tu entende, tá ligado? Por isso que, tipo, ah, o Dourado voltou e ganhou o bagulho. Porque o cara passa a entender o que é o BBB. Entendeu? E eu entendi do meu cancelamento que foi assim, é um timing que tem. Porque quando tu tá lá dentro, tu vive uma montanha russa. Uma semana, tu falou uma merda, tu é odiado, escroto, se tu for paredão, tu vai sair e vai ser cancelado. Aí, na outra semana, tu tem uma atitude do caralho, aí todo mundo já te ama de novo e se tu for paredão, tu volta. Depende muito de quando tu for e com quem tu vai. Ah, tá. Então, tipo assim, ó, exemplo. Às vezes é melhor você ir logo que não deu tempo do... Não, não. Não? Eu acho que é assim, ó, é sempre bom evitar o paredão. Tá. Tu tem que tentar evitar ao máximo o paredão. Entendeu? Então, tipo assim, ó, vou te dar um exemplo. Eu fui no paredão com o Fiuk e com a Sara. Sara era a favorita na época, quando eu fui. Era espiã, que falavam, não sei o quê. E o Fiuk, cara, não fedia nem cheirava, não tinha acontecido nada ainda com ele, relevante. E ele era o Fiuk, cara. O Fiuk, queridinho lá, pá, da Globo, tinha o fã-clube dele. Então, tipo, cara, eu caí numa apresipada. Porque eu era do grupão, né? Do gabinete do mal que eles falaram lá. Então, tipo assim, ó. E eu fui o primeiro daquele grupo. Então, acho que também todo o ódio que se tinha por Carol, por Jota, Lumenor. Os caras, tipo, como protesto, assim, meu. Pum. Não era tudo pra mim. Agora, vamos mudar a ordem. A Carol foi líder. O que aconteceu pra mim no paredão? A Carol foi líder. E ela indicou a Sara. E a Sara me puxou. Ela pensou em indicar outras pessoas. E eu protegei as outras pessoas. Ela queria indicar a Viih Tube. Eu falei, pô, Viih Tube não. Porque eu me dou bem com ela. Eu tinha uma relação com a Carol. Ela queria indicar o Gil. O Gil é bacana também, não. Só que essas pessoas não iriam me puxar. Vou te dar um exemplo. Se ela indicasse o Gil. O Gil ia puxar a Poca. Quem ia sair ia ser a Poca. A gente não ia entender porra nenhuma. Ia ser o Gil, a Poca e o Fiuk. E a Poca ia sair. Caralho, a Poca. Entende? Se ela indicasse... Que tinha a ver com os outros dois. É. Se ela indicasse a Viih Tube. A Viih Tube ia puxar a Lumena. Aí a Lumena ia sair. Entendi. Aí, vamos pra ordem. Se a Lumena sai. Aí a gente entendeu. Alguma coisa aconteceu. Que alguém do nosso lado saiu. Na outra semana vai a Carol. A Carol sai. Tu entende que já ia ter amenizado. Quando eu fosse. Ia sair com 60, 70. Claro, claro. Entendeu? E daqui a pouco. Também por estar lá dentro o cara. Que foi o que aconteceu com o Projota. O Projota viu. Saiu eu. Saiu o Carol Lumena. Ele começou a amenizar. Ele entendeu. Quando ele saiu. Ele demorou um pouco mais pra sair. E saiu menos cancelado. Só que os movimentos dele aqui fora. Já não foram bons. Por isso que ele se apagou. Entendi. Entendeu? Mas. Cara. Essa. Provavelmente. Se eu tivesse ficado. O que que aconteceu? Agora vamos outra exposição. Logo que eu saí. Em seguida. A Sarah deu uma declaração. Que ela era bolsonarista. E que ela tinha ido em festas. Durante a pandemia. Festas clandestinas. Foi cancelada. Aí brigou com a Juliette. Mais cancelada ainda. Se eu vou. Com a Sarah. Naquela altura. A Sarah sai. Então é time. Ah. 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 Obrigado.